Clash of Clans, dicas! Visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vodka e piscina, minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês ao som de Misael O frevo top Tamo junto rapaziada Hoje nós vamos entender aí o meu deck perfeito Para arena pico congelado É isso daí, pra você passar por ela inteirinha Que é longo o caminho de 2300 a 3000 Subir com ela e chegar a lendária, irmão Eu estou chegando novamente na lendária E aí eu quero mostrar pra você um pedaço Dessa trajetória aí que eu tive Logo que eu mudei meu deck Eu tava perdendo algumas batalhas ali, ó Com meu deck antigo E eu fiz uma alteração Isso que eu achei muito bacana E olha aí, eu consegui ganhar várias, ó Vão contando comigo aí, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias Aí uma derrota Aí uma, duas, três, quatro, cinco vitórias Então foram 11 vitórias em 12 partidas Com esse meu deck aí Eu simplesmente tirei a princesa E coloquei o bomber Por que que você fez isso, Bruno Clash? Porque eu tava percebendo que os bárbaros Estavam destruindo o meu gigante real com rapidez E na hora que eu ia me proteger Eu não tinha o que proteger contra eles Eu colocava a princesa E ela não matava ele rapidamente É, eles rapidamente, né Os bárbaros O meu mago de gelo não matava ele rapidamente E aí eu precisaria ou do mago Ou do bomber pra resolver isso E aí eu preferi o bomber Porque ele teve aquele aumento no dano Lembra? É, rapaziada Tem que ficar ligeiro Aumento em nove por cento no dano E aí eu resolvi colocar ele e testar Moleque Foi loucura Eu sempre tô fazendo isso daí agora Vocês tão vendo aí na minha estratégia Eu tô colocando os bárbaros E aí na sequência Eu deixo guardado as flechas E jogo o bomber por trás O bomber pra se ele colocar bárbaro Ou alguma outra tropa ali Pra acelerar, pra destruir rápido E se ele meter servos Eu já jogo ali as minhas flechas por cima Rapidinho Facilmente eu consigo destruir Aí você vê ali, ó No contra-ataque Ele colocou ali, ó Os corredores e alguns goblins Coloquei pra me defender ali O coletor de elixir E meti ali, ó Na sequência O meu spark É a minha estratégia principal Spark e na sequência ali O gigante real Ele colocou ali, ó Os servinhos Só que eram poucos servos Então ia demorar pra destruir E eles estavam focados no gigante real Então O meu mago de gelo conseguiu Lidar muito bem com ele Com esses servos E foi facilmente aí Destruído os servinhos E no contra-ataque Derrubamos a primeira estrela A primeira A primeira torre, né mano Coloquei ali, ó Alguns barbaros Pra proteger ali O mago de gelo E o bomber por trás E olha que bacana O bomber batendo muito Jogando ali, ó Batendo demais Na torre principal O mago de gelo Que é muito fraco Batendo também E olha o que acontece Olha isso Lembrando que essa Foi somente A última Das 12 Das 12 batalhas Que eu tive Com esse deck E das 12 batalhas Que eu tive com esse deck Eu ganhei 11 Rapaziada Eu ganhei 11 E perdi apenas uma Então Olha o poder desse deck E eu subi ali, ó Nesse momento Eu não lembro se eu tava com 2.800 Alguma coisa assim É... E eu subi de 2.400 Se não me engano Foi alguma coisa assim É... E aí eu consegui chegar aí A 2.900 E tô ali na portinha Pra bater na lendária Nesse momento Que eu tô gravando Pra vocês Eu tô ali próximo De chegar Na arena lendária Tô ali acho que 2.950 2.960 Alguma coisa assim Então, cara Eu continuei Não perdendo E foi muito boa Essa experiência Com esse balão Com esse... Com esse balão Olha o... Sem noção Com esse... Esse deck, mano Então, gigante real Spark É... Mago de gelo Ao invés de princesa Eu coloquei o Bomber Aí eu coloquei Barbos Servos A flecha E o coletor de Elixir Esse foi o meu deck Espero que vocês tenham curtido E testem ele, cara Testem ele E comenta aqui embaixo O que você achou, beleza? Então é isso daí Espero que tenham curtido Essa dica Já deixa aquele like maroto Pra fortalecer o canal E mano Vai ter torneio Então fica ligado Amanhã Tem super torneio Da Supercell, moleque Super torneio Da Supercell 800 pessoas batalhando Por 6 mil cartas Moleque Então se inscreve aqui embaixo E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Hoje o frevo vai ser top Com essas mina Pode que piscina Minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top Com essas mina